Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte! Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, continuamos aqui com o Gran Turismo 7 do Playstation 5. Eu estou aqui no Café do Game com o meu amigo Gianluca, que está me ensinando tudo sobre automobilismo, café, culinária italiana e, é claro, o temido fascismo. Já se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada aos nossos patrocinadores. Se você for comprar o Gran Turismo, cara, o link vai estar na descrição, comprando na Amazon você vai ajudar o canal. Hoje, às 19 horas, a gente vai transmitir o State of Play, o evento do sonismo e, é claro, participa do sorteio que vai rolar no Brasil 5 dia 31 de março. Só você virar membro pelo tipo, o link vai estar aí na descrição. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui, continuei aqui, fiz algumas corridas. Eu estou evitando jogar esse game, porque esse Gianluca vai acabar me seduzindo uma hora ou outra. Esses galanteador italianos são uma foda. E eu parei aqui no Café do Gianluca para ele me explicar o que são os carros japoneses compactos. Vamos ver o que o Gianluca tem a dizer. Ele já cantou aqui para mim uma bela canção italiana, Tsenza Fine. Vamos lá. Coleção de carros compactos japoneses com o Gianluca. Vamos ver o que ele vai dizer. O termo carro compacto é bastante auto-explicativo. São carros de eixos mais próximos e interiores menores. Novos motoristas adoram eles porque são fáceis de manobrar e são perfeitos para o uso diário. Os carros compactos japoneses são famosos por suas proezas técnicas. Por exemplo, o motor a diesel neste DM de quarta geração é considerado uma das obras-primas da Mazda. Há também a terceira geração do Honda Fit Hybrid, o carro mais econômico do Japão, quando foi lançado. Finalmente temos o Toyota Aqua, outro híbrido compacto que tem grande eficiência de combustível e excelente controle. Como você pode ver, muitos carros compactos acabaram se tornando grandes clássicos. Tá bom, Gianluca. Já podemos tomar o nosso café? Teste sua habilidade na central de licenças. Hum, fodeu. Vamos ter que tirar licença também no game. Será que a minha licença do Gran Turismo Dor não vale não, Gianluca? Esse Gianluca daqui a pouco ele vai meter assim. Não, vamos ali que eu ajeito essa licença para você, meu parceiro. Tem aqui a Estela também, que eu não sei o que ela quer. Mas vamos ver aqui o cardápio do Gianluca. Gianluca. Uma noite romântica com Gianluca. Vamos ver essa porra. Ó, teste sua habilidade. É o Gianluca que fica dando as coordenadas pra gente. Nosso personagem é um cara que não é muito centrado, não. E ele tem o Gianluca como um tutor. 46 anos, divorciado. Dono de um café, sabe tudo sobre culinária italiana. Esse é o Gianluca, o nosso tutor no game. Vamos lá. Então eu posso vir aqui e aprimore suas habilidades na direção. Vamos dar uma olhada aqui como é que é isso. Antes da gente fazer uma corridinha. A gente vai fazer uma corrida aqui e conversar mais sobre o game, é claro. Sarah. Sarah eu não gosto não. Já estou na altura que eu estou gostando mais do Gianluca do que da Sarah. Aqui você adquire suas técnicas. Cadê o Gianluca pra dirigir comigo, cara? E as suas... Tá, vamos lá. Tirar a nossa carteira de motorista. Até eu concluir cada um dos testes. Você aprenderá várias técnicas de direção e ficará melhor e mais rápido. Também será um lugar pra você testar quantas suas habilidades melhoraram. Será que isso aqui funciona pra minha namorada, cara? Minha namorada tirou a carteira de motorista e... Até hoje eu não dirijo comprar um volante pra ela testar aqui no Gran Turismo, né? Vamos lá. Ih, caralho! Xindela aí, Marcelão. Ragnado Meia. Boas vindas e tal de licença. Sou o Daniel Solis. Seu instrutor de licença. Também sou um piloto do Gran Turismo. No Norte... Tá, cara. Aperfeiçoa as suas habilidades de direção. Começando pelo básico. Como dirigir, fazer curvas e parar. Né, né, cara? Acho que a gente já sabe já fazer isso, né? Vamos lá. Assistência de direção. Vamos fazer primeiro esse aqui. Pra gente ver... E aí, me deram o Subaru, né? Bem-vindo ao tutorial. É aqui que você aprende tudo sobre os recursos de assistência e direção. Vamos começar com uma pequena demonstração. Eles estão fazendo isso sozinho, né? Eu acho. Está vendo essa faixa vermelha na pista? É a área de frenagem. Brake. Ela mostra que você precisa frear com força. Pise no freio assim que seu carro vai entrar na área de frenagem. Tá. Corre, ele vai ficar pálida quando você desacelera. Se aproxima da velocidade necessária para fazer a curva. Preste atenção também na saída da curva. Não pise demais no acelerador para não sair da pista, tá? Tá bom. Entendi, cara. Entendi, Gran Turismo. Cadê o Gianluca, cara? O indicador de frenagem também indica quando é hora de desacelerar. Tá. Será que isso aqui... Será que é preciso você tirar a carteira de motorista no jogo também? Olha, galera. Quem comprou o Gran Turismo e quiser jogar, eu vou estar jogando esse jogo aqui na Nimo com a galera, hein? Porque eu gostei muito do jogo, cara. Sinceramente, eu gostei. Pra caracoles. Desce... Tá. É, cara... Vamos ver se pulou a demonstração. Vamos lá. Acho que sou eu agora. Vamos lá. Sou eu. Vamos ver se eu aprendi direito. Esse carro é muito rápido, mano. Porra, é óbvio que eu não aprendi direito, né, cara? Cadê o Gianluca pra me explicar essas técnicas? Caraca, é o Subarão. Rápido pra caracoles. Vamos ver. Pisa no freio. Isso. Agora sai. Isso. É... Essas marcações aqui, elas estão na pista por causa da... Porra, cara. Caralho. Aí tá... Nossa, porra, é segurador, menino. Tava acostumado com o meu Honda Fit aqui. Aí tava bem pra caralho. O carro só vai até 120 km. Mas o cara me manda um Subarão desse aqui, pica. Vamos lá. Ué, parou. Pilotou bem. Hum... Vai ganhar um abraço do Gianluca. No café. Sugiro usar o recurso de assistência ao piloto por um tempo. Até você se acostumar. Conforme você ganha experiência, tente aprender a pilotar sem ajuda. Por exemplo, tente encontrar pontos de referência na pista para saber quando começa a frear. É... Pode ser as zebras laterais da pista ou os postos comerciais. Isso aqui eu aprendi com os caras do Discord. Os caras... Sabe tudo de... Sabe tudo de automobilia, mas não me ganha no game. Né? Tá, beleza. Então, começar e parar. Ah, começar e parar a dor. Tá, depois eu vou ver isso aqui. Porque eu acho que eu tenho que fazer algumas coisas para poder tirar a minha carteira... A minha carteirinha de motorista. Eu vou poder passear com o Gianluca pela Itália. Na cidade de Firenze. Bom, aqui. Já quer falar comigo de novo. Esse cara... Esse maluco não para, hein? É insaciável o Gianluca. Eu também tô com alguns carrinhos aqui. Vamos lá. Eu peguei esse carro aqui. Olha a música. Clássicos italianos. Né? É... Eu não achei o gráfico aqui dessa porra tão... Tão bonito não, né? Eu achei que o Forza é mais bonito, né? Nesse sentido aqui. Né? Parece que o carro tá em baixa resolução. Muitas coisas em baixa resolução. Sei lá. Mas de qualquer forma é interessante, assim, você poder ver o carro, né? Peso, RPM... Né? Quantas cilindras, quantas cavalagens... Vamos lá. É... E aqui eu tenho... Tenho três carros, eu acho. É, eu tenho esse aqui. Eu tenho esses três aqui. O Damio. O Aqua. E o... Eu não sei... Como é que faz depois. Mas deve ter uma porrada de coisa, né? O Gran Turismo você vai... Vai combando e vai... E vai ganhando as paradas. Vamos aqui pra um circuito. Eu não sei se eu vou poder... Se eu vou... Como é que faz aqui pra você iniciar a... A porra da... Da campanha do jogo. Né? Aqui eu... Aqui eu já corri. Copo pra Amadores. Eu venci. Eu não sei... Se eu tenho que tirar a carteira de motorista primeiro. Aqui. A gente correu naquele outro... Naquela outra gameplay. Vamos ver... Vamos ver... Aqui tem esse daqui, né? Vamos... Vamos dar uma olhada nesse daqui. Sunday Cup. Duas voltas. Pô... Duas voltas é muito pouco, né? Cara. Mas... Beleza. Vamos lá. Correr isso aqui. Duas voltas. E depois a gente faz uma corrida... Melhor. Eu acho que eu tô correndo com o carrinho vermelho. É um circuito... Quase todo oval. Depois a gente corre uma... Bota uma corrida maior aqui. Enquanto eu vou falando sobre o game. Vamos lá. Cara... É... Falando em relação a... A... A jogabilidade... Cara... O controle do Playstation... Ele tá absurdo, assim... Tipo... Parece que os caras... Estudaram perfeitamente o... O hardware do controle... Pra poder fazer uma direção... Perfeita aqui no jogo. Porque tá muito maneiro. É muita diferença... Você... Jogar nesse controle aqui... Um jogo de corrida, né? Que foi feito pra esse controle... Do que você jogar, por exemplo... O Project Cars. Que eu acho que... Eu acho um jogo maneiríssimo. Né? E... E eu jogo ele no controle. Só que o Project Cars... Ele é cheio de probleminha com o controle, né? É difícil você configurar. Aí tem aquela porra de zona morta. E não sei o que. Porque aqui... O controle... Ele vem... Perfeitamente ajustado... Pra você jogar o... O Gran Turismo. Cara... A sensibilidade... No... Tanto na direção... Do controle... Quanto no freio... E na aceleração... É... Perfeito. Você consegue sentir... O peso do carro... Nas curvas. E isso facilita muito. É... Muitas vezes... No próprio... Project Cars... É... Eu não conseguia... É... Mensurar o quanto eu precisava pressionar o botão... Pra que eu fizesse uma curva... É... Decente. Como... Como... Você pisa no freio. Pra você não pisar no freio de forma muito brusca. Então... Isso aqui no Gran Turismo... Por conta da sensibilidade aqui do DualSense... Cara... Fica perfeito. Você entra na curva... Tipo assim... Quando eu tava testando lá com o Subaru... Eu ainda não tinha corrido com aquele carro. Mas você consegue sentir como o carro funciona... Pra que você tenha a sensação... De quanto você precisa apertar... De freio e acelerador pro carro correr e frear. Cara... Isso tá... Fantástico no jogo. Fantástico. É... Faz tempo assim... Que eu não pegava um jogo... Desde o Project Cars 12. Olha que eu testei o Automobilista... Testei o... O Forza... É... Testei vários outros jogos... Tudo bem que a comparação pode ser até injusta... Do Gran Turismo 7... Com o Forza Horizon. Que o carro corre na lua... Corre... Voa... O caralho... Desce do avião... LGBT... Já sai correndo no meio da selva... Então a comparação pode ser injusta. Mas eu me lembro também de ter comparado o Project Cars... Com o... O... Forza... Motosport. E eu preferi ir muito o Project Cars. O Project Cars 2... É um jogo muito bom. Só que eu tô achando... O Gran Turismo um jogo mais... Eu não sei... Dizer de forma precisa... Se ele é um simulador... Um simcade melhor do que o Project Cars. Mas ele é mais legal de jogar. Eu tô achando isso. Né? Vamos tentar aqui... Fazer uma corrida... Em outro lugar, né? Porque essa porra aqui é pista redonda. Vamos aqui pra Europa. Né? Só tenho isso aqui. Então eu vou botar aqui... Eu não posso correr esse aqui... Porque eu não tenho nenhum carro GT3. Pelo que eu entendi. Mas a gente pode fazer aqui uma corrida personalizada. E nessa corrida personalizada... A gente pode escolher as outras pistas aqui, né? Até... Vamos escolher essa pista aqui, ó. Vamos lá. Vou botar aqui número de voltas. Cinco voltas. Dá pra gente... Cinco voltas não. Seis voltas. Dá pra gente correr na moral. Número de carro vinte. É vinte. Tipo de largada. No grid. Que eu prefiro largar no grid. Danos mecânicos. Eu já testei o dano mecânico. E ele funciona. Né? Você... Eu dei uma batida pra testar. Você sente que o carro começa a puxar pro lado e tal. O desgaste do pneu. Eu não sei aqui quanto eu preciso colocar direitinho. Eu vou parar pra ler tudo. Mas eu vou deixar em vinte e cinco. E o combustível eu vou deixar em... Cinco. Eu acho que a gente não vai precisar... Fazer nenhuma... Nenhuma parada. Né? Mas o pneu também dá diferença. Né? Eu senti que quando o pneu foi ficando... Foi ficando desgastado. O carro começa a perder estabilidade. É... Redução da aderência fora da pista. Isso aqui é muito importante também. Quando o carro vai pra brita. Ou vai pra... Pra... Pega na zebra. Ou então na grama. Você sente a diferença. Eu achei isso bem legal. E aqui... Vamos botar a corrida... No... Fim de tarde. Pôr do sol. Prepúcio. Esse aqui... Quem gosta de Jaluca. Jaluca só quer correr aqui. É... Vamos botar no início da manhã. Início da manhã. Se aqui é agradável. Vamos ver aqui os tipos de... Semi-árido. Vamos correr no semi-árido. Vamos ver se tem algum com a névoa bonita. Pra ver se fica maneiro. Vamos nesse daqui. Um dublado e quente. Vamos lá. E eu tô com esse meu carrinho aqui, né. Eu vou ter que correr com o meu carrinho vermelho. Porque eu queria testar o outro carro. Acho que eu vou ter que fazer tudo de novo se eu trocar de carro. É... Pra eu trocar de carro eu teria que fazer tudo de novo. Bom. Vou trocar de carro aqui e a gente volta. Bom. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Troquei meu carrinho. Tô com o Demio da Mazda pra gente fazer um teste. Espero que fique bonitinho o clima que eu botei, né. Vamos ver se não vai ficar feio. O gráfico por estar sem sombra e tal. Vamos lá. É... Bom. Uma coisa que eu queria falar sobre o jogo é... Eu achei esse HUD muito cheio de coisas. E muito pouco personalizável. Né. Você não pode botar, por exemplo, diminuir aquilo... Ali o nome dos pilotos, né. Pelo menos eu consegui tirar os nomes de cima do carro. E tal. Você não pode deixar só as informações ali embaixo. O que você quer. Não dá pra mexer praticamente, né. Então eu acho que fica muita coisa... Na tela que acaba... Acaba... Ficando um pouco poluído demais. Mas... Mas nessa visão aqui a gente consegue ver como tá acabando a gasolina. É... Como é que tá o... Como é que tá o estado dos nossos pneus. Então... Você tem que deixar o HUD. Né. Se você quiser saber... Como é que o... Como é que o teu carro tá indo. Eu achei que eles poderiam melhorar isso. Mas eu acredito que eles não vão mexer mais... Nessas paradas, não. Acredito que vai ficar nisso. Né. E... Cara, você sente muito quando o carro passa... Na... Na zebra, cara. Quando o carro entra na... Na brita, você sente muito. Tá muito bem feito. Eu vi... Eu vi algumas pessoas falando mal do jogo. Eu realmente tinha achado estranho quando eu vi... A primeira vez. Né. Me mandaram um vídeo aí de um cara... Uma hora falando... Eu cliquei no vídeo assim. O cara tava... Indo na textura do muro. Pô. Realmente... É... É... Jogos de corrida, cara. Os caras... Cagam pra essas porra, né. Tu vê que esses simuladores aí... I-Racing... É... O próprio Aceto Cor... O Aceto Cor... Acho que até tem um gráfico maneiro hoje em dia. Uma... R-Factor. É tudo feio pra caralho, né. E essa sempre foi a minha reclamação. Em relação ao Forza. Pô. O Forza é bonito pra caralho. Mas os caras fazem a parada... Pô. Mais arcade do que... O OutRun. Então... É... Eu não gosto. Agora... O Gran Turismo... As pessoas andando lá... Pela primeira vez você vê as pessoas se mexendo num jogo de corrida. Né. Eu não lembro de ter visto isso em nenhum outro jogo. E... Embora eu ainda ache que as coisas poderiam ser mais... Bem feitas aqui em relação a gráficos. Textura. É... O pessoal falou que o jogo só usa o Ray Tracing. No replay. É... Bom. A gente não sabe o que é limitação. É... Por conta do Playstation 4. Ou o que é limitação até por conta do próprio Playstation 5. A gente não sabe. Não tem como saber. Infelizmente. Mas... Cara... Como um jogo de corrida. Pra você que é um cara... Eu acredito que o cara que joga no... No volante. O caralho. Esses caras assim... Eles gostam mesmo do... O Assetto Corsa. Pra eles é... É o melhor jogo e tal. Eu queria ver a opinião de um cara que joga esses jogos. Né. Que são simuladores de verdade em relação ao Gran Turismo. Porque eu não sou o cara certo... Pra falar isso. O quão real está. A realidade que eu sinto aqui no jogo... Muito dela é por conta do controle. Né. Como o controle está funcionando... No Gran Turismo 7. E cara... É magnífico. É uma experiência diferente... Você jogar um jogo de corrida... Que foi feito pra esse controle aqui... Nesse controle aqui. Né. Então os caras casaram perfeitamente aqui... O hardware... Com o software. E ficou muito bacana. Agora pro cara que joga no volante... Né. É completamente diferente. O jogo já tem algumas configurações aqui... Pra o... O G27... O G29... O Thrustmaster... É... Esses volantes do jogo já tem. Né. Então provavelmente ele foi preparado também... É... Pra esses volantes que são mais populares. E eu queria ver a opinião da galera. Né. Que joga... O... Que joga... Esse jogo simulador. Vamos trocar a câmera aqui um pouquinho. Porque a visão de dentro também tá maneira. Também tá bem maneiro se jogar aqui de dentro. Eu ainda não pude testar... Aqueles carros de fórmula, né. Eu acho que o jogo... Pelo que eu vi aí tem uma porrada de carro. É... Uma porrada de... De... Tipo, né. De... E... Ai merda. Passei demais. Tava acelerando pra passar o maluco. Ó, tu sente muito, cara. Quando o carro entra na... Isso aqui é uma coisa que eu acho que... No primeiro Need for Speed Shift... É... Ah, aqui dá pra fazer, ó. Mas é muito... É muito brusca a parada. Você pode olhar pro lado aqui... Com a câmera... Mas a câmera volta muito rápido. Tá vendo? Então quando você vai fazer a curva... Às vezes você quer olhar pra lá e o carro... E é... Meio foda. No Need for Speed Shift... Ele virava sozinho, assim, um pouquinho. Né, pra você ter uma noção. Pode olhar aqui pro retrovisor... Pode olhar pro outro retrovisor... Maneiro. Tá funcionando maneiro. Mas essa... Essa volta brusca ali pra... Pra centralizar... Não sei. Não sei se tem ajuste pra isso, né. Vamos ver aqui. É complicado você usar. Complicado. Talvez se tivesse só uma... Uma viradinha automática... Seria mais fácil... Pra você... Pra você usar esse recurso, né. Essa visão aqui de fora... Daytona usa, né. É... É a maneira... Eu acho que essa é a melhor câmera... Pra você correr... Se você quiser vencer de verdade. Mas é uma câmera que eu acho que se adequa mais... Quando você consegue ver a cabecinha do piloto ali... É uma parada mais... Fórmula 1 e tal. Eu gosto dessa câmera... Quando eu consigo ver uma partezinha do piloto. Essa câmera de cima do capô aqui... É... Pra mim ela é a melhor câmera pra você correr... Mas eu não gosto muito de correr nela. E essa daqui é que eu mais gosto... Porque... Eu sinto que eu tô jogando videogame. Então quando eu quero jogar videogame... Eu boto nessa câmera aqui. Quando eu quero... Sentir uma... Simulation... Eu boto... Esse cara aqui que me fodeu com esse calhão bag. Eu boto nessa daqui. Então você vê ali, ó... Por exemplo... Os dois pneus da frente... Eles já estão... Desgastados, né. Esse carro aqui... É um carro que tem tração na frente. Eu não sei se você sente a diferença. Provavelmente você sente... De um carro que tem a tração. No Project Cars é... Sensacional isso. Você se sentia quando o carro tem a tração na frente. Quando o carro tem tração atrás. O carro sai de traseira pra caralho. Quando o carro tem tração nas quatro rodas. Você sente que o carro é muito mais estável. Muito mais preso na pista. Então eu não sei se é aqui. Porque eu só controlei esses três carros até agora. Por enquanto... Você consegue sentir... Que cara... Você sente perfeitamente que a tração... Do carro é na roda da frente, né. E... Sei lá, cara. A dirigibilidade do jogo... Tá muito boa pra mim. Tá muito boa. É um jogo que eu posso dizer que... É muito agradável... De você... De você jogar. Né. E... Eu não sei... Ainda em relação... Ao desafio... É... Eu tenho achado o jogo... Um pouquinho fácil no intermediário. Né. No Project Cars, por exemplo. Tu consegue botar... Inteligência... Dos pilotos super dotada, né. O cara vira o... 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 Alan Prost na pista. E aqui eu não sei como... Como funciona. Mas eu acredito que na campanha... Mesmo no intermediário... Você comece a... O jogo começa a ficar mais... Mais difícil e tal. Eu ainda não entendi muito bem também... Como funciona a campanha do jogo. Né. Ainda não consegui entender. Mas a galera fala muito bem. Sempre falou muito bem do Gran Turismo. Acredito que seja algo bacana. Coloca nos comentários aí... O que você tá achando. É... Me segue lá na Nimo. Se você quiser jogar... Entra no Discord. Se for comprar o jogo... O link na descrição... Você vai me ajudar... Demais. Eu quero ver esse jogo aqui na televisão... De 86 da LG. Que vai sair o vídeo quinta-feira agora. Amanhã, né. Amanhã vai sair. E hoje... A gente vai ter lá o State of Play. A gente vai acompanhar o jogo do Real Madrid também... Lá na Nimo TV. Não posso ver o jogo, né. Mas a gente ficou trocando ideia. Então... Segue lá. E daqui a pouquinho também eu vou partir pro... Pro... Elden Ring, cara. Que ontem eu não joguei. Tô na reta final lá. Já tô partindo pra zeragem do game. Só que eu não quero zerar. Sai, cara. Sai, maluco. Ah lá. Estranho você fazer essa... Olhar pro cara. Usando esse comando aqui do... Do outro direcional. Do outro analógico, né. E outra coisa. A galera que comprou... O jogo... Pelos comentários que eu vi... A galera tá gostando... Demais, cara. A galera tá gostando demais. Cara, vai por mim. Se você curte o joguinho de corrida... Tá muito bacana jogar o... Jogar o puzzle. Não sei no PS4. Por causa do controle. Né. O DualSense não é compatível com o PS4. Mas no PS5 tá foda. E se você ainda não tem o PS5. Cara, entra... Nos nossos grupos aí. Porque... Provavelmente semana que vem... É o... A semana do Poderoso. Então... Entra aí. Que a gente vai tá fazendo a live poderosa aqui. Pra você conseguir pegar o seu PS5. Pelo preço oficial. Pra poder jogar o Gran Turismo contra mim. E ser humilhado, é claro. Na online. Vamos lá, terminar a corrida aqui. Tá vendo? Não precisei fazer nenhuma parada, né? Mas eu tava jogando uma outra corrida aqui. Que eu precisei abastecer. Eu tinha botado 20 voltas. Precisei abastecer. Precisei trocar o pneu. Não sei se consigo passar esse merda, né? Provavelmente pra terminar, hein? Maluco, o maior carrão desse aí, cara. O carro não corre não, filho? Passou em cima do chiclete? Tá, mano. Exagerei. Será que dava pra passar ele nesse finalzinho aqui? 130. Ah, tem mais uma. Dá pra passar, então. Então, o carro tava esticando bastante ali, né? Na terceira marcha. Pra mim, ele já tava na... Na quinta, mas não. Vamos lá. O máximo que eu cheguei, eu acho que foi a 100 e... 145, né? Pelo menos que eu prestei atenção aqui. Mas vamos ver. Ó, já tô em primeiro. E, cara, quando a gente jogava o Project Cars... Na live, era muito... Mas a gente botava 15 pessoas jogando, cara. Era muito maneiro. Muito maneiro. E eu pretendo jogar também o... E, olha lá, aquele lá é retardatário. Que isso, cara? Que isso, cara? Olha lá, 157. Caralho, caí na zebrinha. Filha da puta, me passou, cara. Aquele tempo ali na tela também... Eu não gosto dessas porra, né, cara? Eu gosto de ter experiência de... De não ter nada na tela. Mas algumas coisas você precisa saber, né? E o HUD poderia ser melhor. Facilitar essas coisas, né? Pô, acho que eu não vou conseguir pegar esse cara, não, hein? Sai fora, retardatário. É, tem como você colocar penalidade também. Eu acho que eu não cheguei a botar, mas tem... Penalidade por acertar o cara. Sair da pista. Tem vários tipos de penalidade aqui. Eu não sei se eu tô achando... Pela câmera, assim, o nosso carro parece muito grandão em relação aos outros. Olha lá, o carrinho pequenininho. Será que é tão grande assim? Né? Acredito que seja tamanho real, né, cara? Olha lá. Né? E o replay... Vamos botar aqui o replay. Eu acho que dá pra botar, né? Maratona de pilotagem concluída. Vamos ver. Ó, o replay já entra automaticamente. As pessoas se mexendo ali são meio toscas, ó. Olha lá. Mas... Aí isso poderia ser melhor, né? Entendo por que os caras não falham. Dizem que aqui... Disseram que aqui ele ativa o Ray Tracer. Eu não consigo notar uma diferença tão grande do gráfico... O gráfico daqui pro gráfico na hora da corrida, não, cara. Pra mim é muito parecida lá. As pessoas se mexendo lá. Isso aí você consegue notar também na hora do jogo. Acho que é bem feito. Merda. Agora, no replay eu também sinto que... Não sei se a resolução é um pouco mais baixa. Ou talvez... Falta um anti-aliasing, não sei. Eu preferi o gráfico da hora do jogo do que desse replay, cara. Parece que fica muito embaçado o carro. Não sei. Cara, mas o que importa é que o jogo tá muito bom. Você falando em jogabilidade, controle de carro, o jogo tá muito bom. Agora, eu não sei se o jogo consegue ter uma campanha que te prenda. Ter objetivos que te prendam. Já que ele não te dá... Olha o Peugeot ali, 208, né. Já que ele não te dá a opção de você controlar todos os carros. Se você consegue ficar preso na campanha, conversando com o Gianluca. Ouvindo todos os conselhos do Gianluca. Ouvindo aquele papo chato de, porra, divorciado de 46 anos. Pra que isso te prenda até você conseguir pegar todos os carros do jogo. Hoje em dia, a galera que gosta de correr, realmente. Nesses jogos, o cara, porra, entra lá, escolhe o carro que ele quer. A pista que ele quer, ele vai jogar. O tipo de carro que ele quer, o tipo de corrida que ele quer. E o cara vai jogar. O Gran Turismo, a princípio, ele não me deu essa opção. Ou pelo menos eu não consegui encontrar. Se vocês encontraram, coloquem aí nos comentários. Que eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. E se vocês quiserem algum vídeo específico do Gran Turismo. Alguma coisa que vocês acham que eu precise ver aqui no jogo. Que eu não conheço mais a franquia. Coloquem nos comentários aí. Porque eu vou ler. Pra tentar trazer o vídeo pra vocês. Porque eu gostei bastante. Beleza? Fora isso. Se inscreve aí no TIPA. Pra você virar membro do canal. E participar do sorteio do PlayStation 5, dia 31. Me segue na Nimo. Pra seguir as lives. Hoje tem o State of Play. Mas o que que falta? E também entra no grupo do Poderoso. Pra você comprar o seu PlayStation 5. Se você conhece o amigo que quer comprar. Chama ele aqui pro canal. Porque a maioria da galera consegue comprar. A maioria esmagadora consegue comprar o console pelo preço oficial. Beleza? É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Agora eu vou lá conversar com o John Buca no café. Fui.